Oi, oi, foférrimas e foférrimas, e aí, como é que vocês estão? Pessoal, eu tô começando aqui o vlog da minha casa Minha festa, gente, eu tô muito maluca Mas enfim, pessoal, agora são quatro e meia, minha festa começa nove horas, a gente já tá aqui E eu vou mostrar pra vocês o que já está aqui na casa, prontinho, e o que ainda estão colocando E o que ainda vai chegar Então eu vou mostrando tudo pra vocês, como vocês podem ver, ainda tô sem make E sem a roupa, tô com uma roupa, tipo, aleatório, mas vamos lá Bom, gente, aqui é a entrada, como vocês podem ver, tem umas bolinhas ali Bom, aqui na área da piscina não tem nada, a gente ia até colocar umas bolas Mas no final, gente, eu não quis, achei que, sei lá, ia ficar meio estranho Então eu ia colocar, tipo, vermelho, mas enfim, ficou assim mesmo Aqui é a entrada, vai sair esse tapete daqui E aqui vai entrar uma mesa Aqui já é a entrada Porque, pra quem não sabe, o tema da minha festa é VIP da Gi Então temos aqui um VIP nessas super letras aqui Com esse tapete vermelho E com essas bolas, assim Tá vendo? Aqui um espelho Aqui a gente vai dançar também Aqui é o barco Vocês podem perceber, acho que tá bom pra perceber Aqui, tô achando as bolas, dá oi aí, ó Oi, tudo bom? Aqui a gente colocou esse tapete vermelho só pra dar um lanchãozinho Aqui tem isso aqui, que eu esqueci o nome E aqui, ó E aqui temos o Gi Gi é VIP Gi, com as bolas vermelhas Meu dia, Gi Gente, daqui a pouco eu vou chegar na cozinha que eu vou mostrar pra vocês Aqui tem o super, ai não, meu, ó, super feliz, animada Aqui tem isso aqui, que eu não sei o que que vai entrar, mas tudo bem Aqui é a mesa do bolo, que ainda não tem o bolo, mas tudo bem Ai tem eu ali de novo Eu ali de novo Eu aqui de novo Até porque a festa é minha, né? Acontece Né, Diogo? Fala tudo, Diogo Claramente Ai aqui tem o que? Brigadeiro Que eu já separei de uma caixinha Os melhores que eu sou dessas Pirulito Docinho Gente, esse pirulito aqui é chocolate Aqui temos a cozinha Oi, Clar, o que que você tá fazendo? Conte Tô fazendo um chocolate quente que você ama Gente, eu amo Falei, falei assim Gi, eu não preciso disso na minha festa E ele colocou porque ele me ama Eu espero Então temos aqui, eu não sei Isso aqui é o risoto, Clar? Ou se é o molho? Ah, não sei, gente Sei que vai ter risoto também Maionese Sei que maionese Dai, também tem aqui E o que mais que temos? Aqui temos as flores Que eles estão colocando ali agora Nesse momento E aí, vocês devem estar me perguntando O que que é uma festa? Mas cadê o DJ? Gente, o DJ ainda não chegou Porque quando eu falei São quatro e meia A festa começa em nove O DJ vai chegar às seis aqui O DJ vai ficar aqui, ó Em frente à TV Então assim, gente Como o tempo vai passar Então eu vou Mostrando pra vocês Aqui também tem essa cortininha Mas vai sair Já, já Aqui tem a piscina Que eu mostrei pra vocês Que eu espero que ninguém pule Porque Não é, gente Vai dar Vai dar, B.O. Então é melhor ninguém Pular E é isso, gente Por enquanto tá assim O babado Daqui a pouco tá chegando O Ted Pra fazer minha make Jorge, pra fazer meu cabelo Dai E a Rita Com o meu look O DJ daqui a pouco Também tá chegando Com certeza Tem mais alguém chegando E eu tô esquecendo Ah, e os convidados também Que é um pouquinho importante Pra uma festa, né Mas enfim É isso Tchau 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 Tchau